Depois de passar da Barrel Tower, Gebigi continua o seu caminho na batalha da fronteira que... Ah, quer saber? Eu cansei desse narrador! Eu vou largar tudo e entrar pra Carreta Furacão! Siga em frente, olhe para o lado, se liga no Gebigi na batida do cavaco! Que porra é isso? Fazer o que? Solta a abertura! Oh, eu tô fudido! Oh, repetindo a mesma jornada, os inimigos tomam no rabo! Não é tempo para vacilar, as pernas do último mestre! Chutaremos forte bem no meio, é uma pena não terá recheio! Oh, eu tô fudido, pokémon! Faltam três, oito, meia! Oh, 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 é impossível! Oh, 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 essa jornada é infinita! Pokémon! Pokémon Emerald, versão brasileira, Gebigi BR! E aí, amizades, beleza? Eu sou o Gebigi e eu estou aqui em Pokémon Emerald! Mais uma vez aqui, dessa vez eu estou na Battle Frontier ainda, eu passei aqui do Battle Tower, é, Battle Tower foi, passei no vídeo passado e na segunda-feira aqui, às dez da manhã, é, só pontual, vamos ver, né? Eu tô gravando ainda, vamos ver como é que eu vou postar! Tá, eu vou agora no... Deixa eu ver, os pokémon estão curados, né? É, eles sempre se curam! Eu vou agora no Battle Palace... Battle Palace... Até me falaram que tem como eu ver por aqui o mapinha, ah, legal! Tá, eu quero saber onde é que fica as coisas aqui, vamos lá! No mapinha, ó, Battle Tower é aqui, Battle Dome, Palace e pronto! Ah, lá embaixo esse bicho! Pronto, vamos lá! Eu não tô indo na ordem de dificuldade, nem nada assim não, é que eu tô afim, pronto! É, vamos aqui... Até porque várias pessoas comentando, algumas acham esse Palace mais difícil, outras nem tanto... É porque o Palace, ele é meio... Você não tem como... É... Ter o poder na hora da batalha, você não define as coisas, é meio na sorte, porque o pokémon ele faz o que ele quiser, basicamente. Vai depender muito da natureza dele, é uma coisa que você tem que prestar atenção a isso. Vamos lá, aqui tem algumas regras, é... O que é isso? Unpowered... É... Alguns detalhes aí que eu vou estar explicando agora. O principal é a parte de natureza. Cada pokémon tem essa natureza, isso aí todo mundo sabe. E eu vou usar justamente esses três aqui, né? Que são os principais aí nessa ida aqui da Battle Tower. Então, por exemplo, o Wesley, qual é a natureza dele? É Hash. Então, isso vai definir um dos pontos também, mas pra mim é o principal, que vai definir o que ele vai fazer na batalha. Então, existem três categorias de ataques, por exemplo. Tem um que é ataque, outro defesa e outro suporte. Eu prefiro chamar assim de ataque, no lugar de defesa, buff, e no lugar de suporte, debuff. Dá pra entender, né? Porque ataque é qualquer coisa que cause dano, defesa, é mais que você vai melhorar em você. Então, double team, calm mind, até cura mesmo, slack off. Algo assim que você, ou vai se curar, ou então vai ter algum benefício com isso. É... Pra você. O suporte é que você vai prejudicar o inimigo de alguma forma, com Confuse Ray, ou então Attract, pra tentar puxar ele pra você, né? Ou jogar um Leet Seed, alguma coisa aí. Quer dizer, Leet Seed eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que é suporte também. É alguma coisa pra prejudicar o demônio do inimigo, a Flash, né? Pra diminuir a precisão, entre várias outras coisas. Por exemplo, o Wesley, ele com racha a natureza. Eu vou botar uma tabela aqui pra vocês estarem vendo, deve estar mostrando por agora. Então você compara aí com a que você tiver. Mas não se preocupe tanto com isso não. Por exemplo, ele tem 30% de chance de atacar, 13% de chance de defesa e 57% de usar a porra de suporte. Mas sério, o que é que ele tem aqui de suporte? Não tem nada. Ele tem o Surf, que é ataque, Ice Beam, que é ataque, Fly, que é ataque, Protect, que é... Seria defesa, né? Que eu chamo de buff. Então, ele vai terminar atacando, cara. Ou ele não vai ficar sem fazer nada, entendeu? Tem também o lado de se o Pokémon gostar mais de você e tal. Se não gostar do ataque. Tem uns pantins aí, mas pra mim, sinceramente, foda-se isso. Não se importa. O importante é isso aqui, a natureza do Pokémon. Aí, vamos ver os outros participantes aqui, né? A Caroline, ela tem o Haste. O Haste, o que é que faz? 58% de atacar, 37% de usar buff e 5% de suporte, que é o debuff. Ah, sim, tem outro detalhe também, eu terminei não explicando. Na tabela, tem um... como se fosse abaixo de 50%, o que é isso? Quando ele tiver com menos de 50% de life, aí muda as coisas. Então, por exemplo, o Wesley, deixa eu até voltar pra ele. Ele, abaixo de 50% de life, ele vai... Na verdade, mudou meio merda aqui, né? Ele vai atacar um pouco menos, 27% ao invés de 30%. O buff que ele vai fazer, o protect, né? 6% ao invés de 13% e deu uma subida aí no suporte. Não tem buff, não sei porquê, mas é estranho, né? Tá. Tem outros Pokémon que é mais interessante, como, por exemplo, a Caroline. Ela ataca mais, 58%, a parte do buff, 37% e debuff, 5%. Então, perceba, eu já tenho dois ataques aqui que são debuffs, que é... Não, só tem o attract. Então, dificilmente vai usar attract nas batalhas. Isso aí já fica na cabeça. Então, se você quisesse mudar o ataque aí, tudo bem. Mas eu vou deixar, de qualquer forma. Defesa, Double Team e usar o resto do ataque. Quando ela tá abaixo de 50%, então vai ser 88% de atacar e o resto, foda-se. Bate a cabeça, 6%, 6%. Meu outro Pokémon aqui... Cadê aqui? É... Adamant, né? Que é o cara mais inflexível, vamos dizer assim. É... 38% de atacar, 38% de defesa e 38% de... O cara não entendi de debuff. É, tipo... Quase médio, médio, né? Mas quando ele tá abaixo de 50%, aí o bicho pega, ele quer atacar. 70% de atacar, 15% de usar buff e 15% de debuff. Aí tanto faz. Tá, e como ele tem os ataques aqui, ó. Os ataques que eu tenho é o quê? Eu tenho um... É... Debuff, né? Que é o Toxic. E os outros são ataques. Então tá bom. O que... Qual ataque ele vai usar? Não, aí ele vai... Vai mudando aí, vai atacando. Então vamos lá. Aqui tem a batalha em dupla, que diferente do Battle Tower, você não escolhe 4 Pokémons. Você escolhe 3. Pra ir uma batalha de dupla. Então eu vou até mostrar aqui. Bota o Open Level. Não importa ganhar ou perder. Eu só quero mostrar mesmo. Então eu vou colocar os outros 3. Ah, GB, mas você não explicou a natureza. Não importa a natureza. Quer dizer importa, vai. Não importa não. Importa não. Importa não. Vamos assim mesmo, vai. Isso não vai demorar muito, cara. Então vamos lá. Cadê? Não. Cara, tá nível 50. Vamos nível 50 mesmo, essa porra, vai. Assim mesmo. A ordem dos Pokémons é muito importante, porque você começa, né? O primeiro Pokémon deve ser aquele que vai limpar os inimigos. Porque se for um Pokémon meio porcaria, você já perdeu ele. Então não é muito legal. Por exemplo, a Caroline é um Pokémon bom, só que tem muitas fraquezas. Então você começar com ele, não é tão legal com ela, né? Não é tão legal. Porque provavelmente você vai ter que mudar muito. Ah, e como é que muda de Pokémon? Mudar de Pokémon é normal. A escolha é sua. Na verdade. Então vamos lá. Quer dizer, eu não lembro. Vamos deixar isso agora. Eu já tô esquecido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Caroline vai. E... É, eu acho que escolhe. Tá, é. Escolhe. Lutar, né? Você vai escolher o ataque. Aí aqui com o Beirumei lutar e com a Caroline lutar também. Ó, Dragon Claw. Aí ele vai usando o que tá afim, ó. Pelo menos usou um ataque legal. Mas o corpo do Filha da Puta do Slugman me fodeu, né? Aí você vê. Eu acho que... Não era pra acontecer isso não, hein? Talvez fosse só ataque físico, né? O Dragon Claw não é físico. Assim, nessa geração não é. Aí você vê que tem uns ataques que ele começa... Ó, é. Paralisou. Eu tô fudido já. E tem um pequeno detalhe. Que se eu morrer... Ah! É mesmo. A Caroline é de fogo, é. Isso não é bom. Mas o Wesley vai ser pior. Porque o de choque aí, meu amigo... Quatro vezes o dano nele. Então vamos torcer pra acontecer alguma coisa boa, pelo menos, né? Leftover aqui. Vamos ver. Quick Attack. É, isso não é bom. Critical. E Leaf Blade. Toma aí na cabeça. Aí eu tô meio problemático porque eu tô paralisado, né? Então... Isso aqui vai dar bronca. O cara que tá com Electrike, se ele não mudar, quem vai se fuder é ele. Ah, Caroline, você vê. O outro é tão café com leite que ele nem mata usando um ataque que é super efetivo. Né? Estranho isso aqui. Ó, ele ainda tá vivo aqui, né? Ah, GB, por que você não muda? Ela tá morta já. Não tem pra que mudar. Não vou ter como me curar. Então deixa assim mesmo o sacrifício dela pra não tomar um choque de repente. O outro, né? Vamos lá. Ela é rápida. Aí, toma aí. O Slugman. Pá. Não tira muita coisa, mas... Não tira muita coisa, mas tira, né? É um dano forte aqui. Tóxico. Cara, porra. Beato Man. Ele usou o Toxic, que o cara já tava intoxicado. Já tava envenenado. E você vai usar isso. Tá, Wesley. Agora é o medo, né? O Electrike é relativamente rápido. Mas seria bom o Surf agora, que aí mataria o Slugman e o Electrike. E o Beato Man pode fazer outra... Ah, não. O Beato Man vai ficar zoando. Vai ficar de zoeira. Vamos lá. Thunder Wave. Ih, rapaz. Isso não é bom. Ah, ele usou no Beato Man, mas o Beato Man já tá paralisado. Ah, que idiota. Eu achei que fosse no Wesley. Agora alguém que pensa nessa porra. Tem uma vez que foi foda. Eu tava... Porque eu sempre testo, né? Então, eu tava com o Wesley. Eu acho que contra o Pokémon de fogo ele ficou usando a porra do gelo. Doente. Do caralho, ao invés de usar o Surf. Tá, vamos lá. Taylor. Mas praticamente morreu, né? Ele não tem muito pra onde correr aqui. Cadê? Incapacidade de usar poder. Incapacidade de usar poder. É... O galera tá ficando... Bicho, faço não. Era isso que eu não queria que acontecesse. O pessoal ficar sem querer usar o negócio, os ataques. É... Eu acho que isso vai dar merda no Wesley por causa disso. Porque ele não é muito propenso a atacar. Ele é mais a usar suporte. Como ele não tem... Isso por causa da natureza. É... A natureza tá me fodendo mais do que eu imaginei. Mas tá, vai. Toma aí a porrada na tua cabeça. Seu... Animal. Eu vou ver mais alguns detalhes aqui. Não, esse aqui eu vou cancelar a outra batalha. Deixa eu sair daqui. Pronto, saí daqui. Não, quero saber não. Quero saber não. Sai. Não quero salvar o resultado. Pô, que idiota. Não quero não. Só foi uma batalhazinha porcaria. Tá, vamos aqui. Deixa eu ver o que tem mais um pouco aqui. Pra poder entender um pouco melhor. Pokémon Moves. Ah tá, os movimentos é basicamente o que eu disse. Tem uma lixa. Existe uma lixa. Eu não vou colocar. Mas é basicamente você dê pra entender, né? O que é coisa pra melhorar o Pokémon é considerado a defesa aí, né? Que é o buff. E o que é pra piorar o inimigo é o suporte, que é o debuff. O resto é ataque. Não tem pra onde correr. Esse Empower eu vou ler de novo aqui. Quando você não tá comendo pelo treinador, tarará. Alguns Pokémon são muito mais efetivos. Alguns ataques, na verdade. É, o Pokémon não é muito bom com um ataque que ele não gosta. Entendi. Pronto. É basicamente o que aconteceu com o Wesley. Ele, é... O ataque que ele vai fazer, o movimento, não é bem da natureza dele. Ele não é tão pra atacar. Né? Então, pode se prejudicar por causa disso. E dificilmente ele vai usar um Protect. Já que é muito baixo a defesa dele. Muito baixo mesmo. E esse aqui, quando tá em perigo. Dependendo da sua natureza, o Pokémon, ele pode começar a usar os movimentos que ele normalmente não usaria. É justamente aquilo de abaixo de 50%. Você vê que o jogo, ele é bem interessante. Ele explica mesmo. Mas não é aquela coisa que pum, 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 começa a aparecer. Não, você que pode escolher chegar num local lá e, ah, eu quero ver agora sobre o movimento. Aí ele fala, ó, que causa dano. Ó, pronto. É exatamente aquilo que eu tinha falado. É... Que o primeiro é ataque, o segundo parte mais pra melhoria do Pokémon e o terceiro pra foder os outros. Tá, vamos lá. Agora vamos de verdade. Eu vou enfrentar, acho que eu não sei se eu vou mostrar todas as batalhas, porque demora muito, né? Outro vídeo ficou longo, ficou... É... Uma hora, mais ou menos. Isso porque uma hora pra vocês, viu? Porque pra mim foi um pouco mais. Pra não dizer muito mais. Né? Tá, vira o Mencipi na frente. Porque ele é o cara que normalmente resolve. Né? É... Grande parte das minhas batalhas lá no Battle Tower, eu não tive muito problema normal. O pessoal até disse, ah, lá é bem tranquilo. O problema realmente é a menina lá, que eu esqueci o nome dela. Anabel, uma coisa assim. A líder, vamos dizer assim. É... Que até uma pessoa comentou que chama de Cérebros da Fronteira, né? Enfim, eu não acompanhei o anime, eu não sabia disso. Mas, de qualquer forma, é... Ela é muito diferente dos treinadores que você tá enfrentando. Você tá enfrentando, tá até fácil. Vez ou outra aparece um Lades ou Regis, alguma coisa assim. Mas, normalmente, é tranquilo. Aí ela... Nível sobe. Aqui... É... É mais ou menos parecido, eu acho. Mas, eu acho que também depende dos Pokémons que você tiver. Eu vou atacar mesmo o Hyper Beam. Olha o cavalo. Olha como ele me conhece aqui. Ele já vai usando o ataque que eu gostaria de usar. Toma aí o Hyper Beam na cara. Receba, já era. Aí, vai ser parecido até com o outro. O Birumen, normalmente, tá na frente. Às vezes, pode dar um problema. Eu mudo o outro Pokémon e o outro Pokémon mata. São poucos os casos que... É... Já aconteceu. De morrer dois e ficar... Por exemplo, só o Wesley ele matar os três. Ou só o Carlino matar os três. Mas, é muito mais difícil. Porque, quando o Birumen morre, normalmente, a situação é braba. Ó, ele errou. Tá. Ele vai começar a fazer pantinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar... O Wesley mesmo. Eu sei que ele não tem uma defesa especial muito alta. Mas, é porque, pra ele ficar usando o Flash aqui. Em diversos turnos com o Slaking. Opa, que é isso? Não, não, não. Que é isso? Ó, rapaz. Que danada, hein? Tá certo. Amentou o SP e ataque. Tudo bem. Tá usando o Mimic. Mas, eu não usei nada. Você é idiota. Toma o Surf aí, ó. Imite isso. Opa. Ih, rapaz. Você empacotou com o Surf só. Estranho. Tá bom. Ih, agora o Númel. Engraçado vai ser, né? Vamos lá. Protect. Easy. Ele nunca... Olha, a chance dele usar o Protect é mínima. Ele vai e usa. 13%. Mas, ele usou. Tá bom. Agora, tá caindo aqui a Tempestade. Vai causar um pouquinho de dano. Sem muito problema. Nada que vai me matar. Ih, eu voei. Será que eu... Eu acho que eu recebo dano em cima, né? Porque a Tempestade e a Areia é como se tivesse... Toda a história do Brasil. Mas, como é que você faz a usar um ataque de voador, bicho? Não faça isso. Ué. Tu não faz negócio desse. Aí, o esperto vai usar o Rock Tomb pra te fuder. Tá que pariu também. Vai, vai, vai. Faça alguma coisa. E o pior que eu tenho... Eu preciso... Atacar logo. Porque se eu tiver com um life abaixo de 50%, Aí é que eu vou querer usar suporte. Que eu não tenho. Faça isso não, cara. Vai, vai. Faça outra coisa. Aí, se mim... Né? Não vai ser super efetivo. Mas, também não vai ser resistente. Porque ele é terrestre e fogo. Mas, seria muito interessante. Muito interessante. Se ele... Usasse o outro e pacotasse. Eu sempre confundo se o nome é o é terrestre ou é de fogo. Mas, parece que fogo é resistente a gelo. É tanto detalhezinho, assim, que... Com o tempo o cara vai esquecendo. Tá, vamos pra outra aqui. Lembrando que toda batalha que você enfrenta... A próxima, você é curado, né? Aí você tem opções de você... Retire. Que é você sair. Tipo, cancelar. Quero mais nem essa porra. Você não tem como voltar. Desistiu. Tem o rest. Que você descansa. Aí, como se fosse... Descanse e salva. Você tem que delinear o Game Boy e tal. Shadow Ball. Delinear o Game Boy. E, quando voltar, você vai estar... Como se fosse naquela antessala. Antes de entrar na batalha. Mas, já vai estar pra falar com a pessoa lá. Pra poder entrar na batalha. É assim. Você não tem escolha de sair e pensar na vida, não. Ó, o Pichu. Sempre achei que fosse um Pikachu vampiro. Antigamente, né? Quando tinha surgido o Pichu. Tá, tá de zoeira. É... Shock Wave. Ah, tá. Eu sempre fico com medo quando eu vejo o Wave. Porque pode ser o Thunder Wave, né? Pra me paralisar. Mas, Shock Wave é tranquilo. Só nunca vai errar. Mas, tá bom. Leftover fazendo o serviço dele. E Hyper Beam. Eita, coitado, Pichu. Até pena de você. Matou até a tua mãe com um ataque desse. Sem brincadeira. Não vai ter muito pra onde correr, não. Tá. Jigglypuff. Vamos lá ver o que é que você tem. Lançadinha aqui, clássica. Recupera um pouco mais. Se brincar, enche, né? Tá quase cheio o Life. Eu não tô fazendo nada. Ele tá cantando. Ah, droga. Faz isso não, cara. Que aí tu perturba. Tá, se ele tá cantando... Jigglypuff. Ele pode aprender ataques elementais. Mas, eu não sei qual que ele pode ter. Eu vou botar o Wesley, que ele tem na defesa alta. E ele não vai usar Sing de novo, né? Acabou de usar Sing. Double Slap, tá? É. Foi bem aqui o negócio. Certo. Provavelmente vai usar Sing de novo. Então, eu tenho que me antecipar. É. Ele me resolveu voar. Olha, eles tentando usar Sing. Cai. Na cabeça. Pronto. Vamos torcer pra usar Sing pra sempre, né? Caramba, foi um dano alto. Ah, porque foi crítico, tá? Não faz isso. Você vê. O Sing, a chance de acertar é baixa. Eu não lembro agora se é 55% ou é 60%. Mas, em mim, sempre funciona, né? Essas merdas. Não vou mudar, não. Não vou mudar, não. Só vou mostrar essa batalha mesmo, porque... É. Vou ser várias batalhas. Lembrando que, agora... Vai ser menos... Do que no Battle Tower. Porque eu acho que é meio aleatório. Seria mais difícil. Você ganhar 35 batalhas pra pegar o silver e depois mais 35 pra ganhar o gold. Lembrando que, pra ter o gold, você tem que ganhar 70 de vez. Não é você ganhou o silver, aí cancela ou perde depois. E quando você for, mais 35 gold. Não é assim, não. É assim. É 35, 35. É difícil. Tá, ele morreu, né? O que você tá fazendo vivo, cara? Você insiste nisso, hein? Seu demônio. Faz alguma coisa aí. Ice Beam, beleza. Toma aí na tua cara. Gera Jigglypuff e ganhei essa batalha. Bem tranquilo. Você vê que eu mudei só pra... Não me estressar. Porque, imagina, eu tava dormindo. Quando acordasse, fosse um turno que eu não fosse fazer nada ou algo assim. Aí ele usa 100 de novo. Fica muito, muito chato. Tá, agora eu vou cortar. Vou esperar passar 7 batalhas aqui pra mostrar pra vocês quanto ganha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Animada pra caralho. Ah, tá. Usa o apoio do Shadow Ball, cara. Deixe ser burro. Ele tá fazendo bestia, né? Agora. Shadow Ball, Shadow Ball. Shadow Ball. Shadow Ball. Aí. Pronto, agora o Hech é tranquilo. Ou não. Beleza. E agora o Wesley pra finalizar. Use o Surf, isso. Pronto, ganhei aqui a S7. Foi fácil, ó. 4 Battle Points. Aí depois, de tempos e tempos, vai ganhando gradativamente, né? No Battle Tile, por exemplo, ganhei 1, depois você ganha 2, depois você ganha 3. Não é... Eu ganhei 1, aí depois eu ganho mais 1 pra somar 2. Não, depois você ganha 2 pra somar e vai ficar 3. Depois mais 3 pra somar, entendeu? Então, pra compensar... Não compensar não. Pra parabenizar quem tá ganhando em sequência. Né? Pronto. Agora não... Vamos... Pronto. Aí agora eu ganho o seguinte, 7 seguidas. Aqui você tem que ganhar 21 seguidas pra conseguir a primeira. Vou até dar uma olhada aqui pra conferir, que eu não tinha certeza se era 21. Então, realmente é 21. E a outra é 42. Então, no caso, você tem que ganhar 3 rodadas em seguida, que cada rodada tem 7 batalhas. Aí pra dar 21 e depois mais 3 rodadas pra conseguir o 42. Lembrando que a qualquer momento, se você estiver na batalha 42, se você perdesse, eu ia ter que fazer tudo de novo. Né? Enfrentar todo mundo de novo. Então é meio chato. Você não ganha XP, né? Aquela velha ideia de sempre. Porque senão você iria mudar pra outra categoria, né? Tá. Então vamos lá continuar essa bagaça. Pronto. Terminei uma última batalha aqui com a bruxinha. Aí agora... É interessante porque... Ele resta no meu life, né? Aí agora... Lembrando que as batalhas são aleatórias, tá? Vai um treinador aleatório com um pokémon aleatório. Sempre tá mudando. Então não tem como você planejar muito bem a estratégia. Então o Palace Marvin... Tá vindo aqui o Spencer. É interessante porque ele chega com dois pokémons ali. Que não correspondem com os que ele vai usar. É meio que só pra dar apoio moral. Ou pra te assustar, não sei. Aí você quer tentar planejar alguma coisa, né? Porque tem um fantasma. Outro acho que é o Azurinho. Que eu sempre confundo de que ela é de algo. Mas ela é normal. Que eu acho que é o... É o Mery. E tem outra... Que eu chamo de Azumarinho. Eu não lembro como é o nome. Tá. Vamos no Crawlbath. Vamos atacar mesmo. Aí aqui é meio chato. Porque o Crawlbath costuma fazer... Double Team, né? Então... Ele tem tendência a querer que eu erre. Mas eu não errei. Então toma aí. Esse foi mais bonito que não sei o que. Foi lindo. Foi lindo. Perfeito. Vai morrer, meu amigo. Tudo não é de aço, não. Tudo não é de aço, não. Isso é só é rápido. O Crawlbath é um Pokémon muito chato. Eu acho que é o pior que ele tem. Tá. Vamos explicar algumas coisas, né? O Crawlbath tem... Fly, Confuse Ray, Toxic e Double Team. Então são ataques bem chatos. Ele tem o Bright Power. Se não me engano, é o item, né? Que se não me engano, é o que não pode reduzir. É... Aí eu não lembro se é precisão de status. Eu sei que é o Bright Power ou o item. O Slaking... Ele é um pouquinho problemático. Eu vou... O que é que eu posso estar fazendo aqui, viu? Ah, não. Esse não é muito problemático, não. Eu vou com o Wesley. Na verdade, é a melhor opção. Porque ele tem Brick Break, que é o ataque lutador. Ele tem Earthquake, que é... No chão, né? Então ele já é imune ao Earthquake. Mesmo se ele usar, ó. Ele usou. Tá ligado? Então ele não é tão inteligente. Então esse ataque ele já não vai acertar nunca. Tem o Swagger, né? Que é um ataque... É que... Se não me engano, aumenta o ataque, mas fica confuso, uma coisa assim. Mas toma é aqui. Porrada! Então o Wesley é o mais preparado nesse momento. Felizmente foi crítico, né? Tá sem fazer nada. Shadow Ball... Pronto. Shadow Ball era o único que podia... É o único que pode fazer alguma coisa realmente em mim. Porque o resto, ele é resistente e tal. Tudo bem, ele é um Pokémon forte, mas fora isso. Ele tem o Scope Lens. E o Scope Lens é um ataque... É um item meio chato pra o inimigo ter que aumenta a chance de crítico. Então, problemático, né? Lembrando que Brick Break é um ataque lutador. Earthquake é terrestre. E... O Lapras tem Ice Beam. O que é que eu faço agora? Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Então eu ia dizer, eu vou usar Protect. Eu vou mudar de Pokémon, é o jeito. Eu vou botar o Viro Man. O Viro Man pelo menos aguenta a pancada. Aí, assim... O Shadow Ball é... Fantasma, né? E o Swagger é do tipo normal. É bom especificar aqui, né? Pra o pessoal poder se lembrar. Pra prestar atenção. Ice Beam. Ainda bem que eu não botei a Caroline, né? Senão ela ia empacotar fácil, fácil. Lembrando que o Lapras é de água e também é de gelo. Olha que cara esperto. Ele tem um Protect. Usou na hora exata, né? Muito bem. Muito bem. Parabéns, você conseguiu. Usar um Left Over aqui, né? Automaticamente. Agora fica de zoeira. Aí tem o Horned Drill. Que não é muito legal, né? Ataque normal. Tem uma chance baixa aí de me fuder. Tem o Ice Beam. Tem o Stab dele com o Fuse Ray, que atrapalha. E o Protect. Eu vou usar só mais uma vez aqui. Tá foda isso, bicho. Esse Lapras aqui tá aloprando. Não. Tá o Cão. Olha o que ele tá fazendo. Ou eu me ataco, ou ele... Eu vou tentar só mais uma vez, porque... Não sei, vai ficar sloppy around, né? Mas eu vou tentar atacar só mais uma vez, porque se ele continuar em Protect... Eita, caralho. Não faz isso comigo, que eu fico triste. Chance baixa de botar no rabo. É. Matou na hora. Eu sei que eu sou mais rápido que o Lapras. Apesar que ele tem um Quick Claw. Já pra isso. Já pra me fuder. Por favor, usa o negócio de... Não, não faz isso. Tu não tem uma chance muito alta de fazer isso. E tu faz. Por que tu faz isso comigo? Ó, errou. Ah, valeu, olha, caralho. Foi muito inteligente você fazer isso. Leaf Blade, toma aí. Toma. Tchó, tchó, tché. O problema é que ele... Eu acho que ele tem um Life Out. Caramba, só tirou isso. Isso é triste, viu? Não, sobreviva, por favor. Ah! Nice! Vamos lá, caralho. Vamos lá. Por favor, crítico, cara. Tem a chance de dar crítico alto nesse ataque. Eu sei disso, cara. Eu sei disso. Eu sei deu. Ah! Não deu, né? Mas matou. Que importa. Ufa! Uh! Velho safado. Esse velho não é tão difícil, não é? Esse primeiro aqui tá mais fácil. Tá mais fácil, né? Horde Drill. Que filha da puta. Pegou, é? Deixa eu só ver aqui qual é a chance de acontecer isso. 30%. Né? Mas enfim, conseguiu ele. Estratégia. Parecia que foi planejado, né? Aquele Pokémon ali, o Lapras tá bem treinado. Já o Crobat nem tanto. Tá, consegui aqui o Frontier, né? A parte de prata. Eu vou até olhar um negócio aqui, porque eu não sei se é na ordem que mostra, lá na premiação. Ou se é... Ó, 15 Battle Points. Legal. Ou se é na... Não quero não gravar nada não. Sai. Ou se mostra aleatoriamente. Deixa eu ver aqui, porque o meu raciocínio já não tá funcionando. É GBG aqui mesmo. Tá. É, não é na ordem. Se fosse na ordem, ele ficaria aqui embaixo, né? E ficaria... E seguiria assim. Tá. Mas pelo menos tem um símbolo diferente. Percebe que no layout eu provavelmente vou ter mudado o símbolo. Tá, e vamos lá, né? Mais três rodadas pra gente chegar e enfrentar ele de novo. Demônio. Vamos lá. Passei da batalha 41. Agora vamos pra 42. Tô um pouco mais cansado. Vamos lá. Véio safado de novo. Esse velho danado. Continua, né? Tamo aqui na merda mesmo. Vem cá, Spencer. Desgraçado. Esse Spencer não é nome de velho, não. Aí ele vem com esse pokémonia que ele não vai usar. Filha da puta que é pra comer o rabo dele. E agora vai usar três pokémons um pouco mais chados. O pessoal tem uma tara sexual por pokémons que tem um life alto. E que é meio chato de matar, por exemplo. A menina lá tinha dois Snorlax, né? Um Snorlax eu enfrentei uma vez, outro agora. E agora são dois Slakings que eu vou ter que enfrentar. Mas o primeiro não é um Slakings. É um fucking Arcanine. O Arcanine... Ele é meio chato. Não gosto muito dele, não. Porque ele tem Overheat, que é um ataque muito forte. Tem Extreme Speed. Eu vou atacar normal, vai. Overheat, olha que desgraçado. Ataque muito forte. Eu sei que quando usa, reduz o ataque especial, né? Mas o primeiro ataque, meu amigo, já dá uma bomba muito forte. O resto que ele tem é Extreme Speed, né? Ataque bem rápido raw pra me tirar de jogada e aparecer outro pokémon. E Protect. Então ele é um cara meio chato. Ele usa Secret Power. Não fez nada nele. Nada. Não fez nada. Ele não vai usar Overheat, não. Ele não é doido e protegeu. Beleza. Tá certo. Ah, é. Eu tô... Eu tô... Lothring around. Você é idiota. É. Doente mental. Vamos lá. Tentar um Hyper Beam agora. Vai, é um Hyper Beam, por favor. Não. Pelo menos paralise ele. Vai, paralise, 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 paralise. Não, paralisou não. O... Ah. Pô, você é uma mãe, né? Você é um idiota. Vamos lá. O Arcanine. Extreme Speed, como sempre, pra me trollar. E ele tem o White Herb. Né? Aquela ervinha do capeta pra ficar fumando erva. Ah, não acredito. Tumor. Tumor. Eu torço pra fazer um Surf. Pronto. Felizmente, né? Por enquanto tá caminhando mais ou menos bem. O problema é que agora tem um Slaking. O Slaking, ele tem um Scope Lens de novo, né? Que aumenta a chance de crítico. Ou sei pra ele usar o... Ah, não usou. Errou. Chupa, inimigo. Não faz isso, cara. Tem tanta coisa opção pra fazer. Tu pode usar dois Surf. Tu usa uma porra de um Fly. Tá. Olha, ele vai usar o Hyper Beam na tua cara. Porra, bicho. Aí, ele tem o Hyper Beam. Né? Ataque Beam forte. Tipo normal. Tem Shadow Ball. Earthquake. E o Yon. Então... Vamos com o Beano Man. Vamos lá. É o jeito. Medo do caralho. Mas bora. Tentar matar ele. Se for... Eu acho que se for um Hyper Beam, eu mato. Mas pra ser um Hyper Beam, outros 500 também. Quem é que tá Slaking Around? Ah, não sou eu não, né? Ah, tá. E ele é mais rápido que eu. Olha só. Ou não. Ele começou, né? Atacando. Tá. Bad Poison aí. Dançadinha clássica. Certo. De veneno ele morre. O problema é o próximo Pokémon depois dele. E ó. Tu não faz isso comigo, cara. Que eu fico triste. Eu não gosto quando a pessoa faz isso. Hyper Beam, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Tá se fudendo o veneno. Eu sabia disso. Se não for Hyper Beam, vai ser bom também. Só não seja tóxico, cara. Porra. Já tá envenenado. Também não preciso usar tóxico de novo. Ah, não. Porra, bicho. Mas usei Hyper Beam. É porque eu vou dormir agora. Que merda. Eu ia mudar agora pra Carolina, hein. Que fezes isso aqui. É. Não foi legal isso. Não foi uma boa ideia. Porque dormir contra um Suicone... É você pedir pra morrer. Tá. O Suicone tem o quê? Tem Bite. Que é o tipo Dark. Ele tem Surf. Blizzard. Ele é o tipo água só, né. Então o Stairb vai ser no Surf. Blizzard é chato pra caralho, né. Pra fuder a Caroline. E... Calm Mind. Opa. Dançadinha aqui. Aqui eu não tenho muito o que fazer. O problema é se ele ficar fazendo Calm Mind, né. Aí eu posso ter problema depois. Vamos arriscar assim mesmo. Vai. Acordei. Puta que pariu. Gostei. Secret Power. Caralho. Paralise. 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 30%. Não, não faz isso. Tu não faz isso comigo. Eu vou passar um tempinho pensando na vida. Me cura. Me cura. Me cura. Me cura. Uma cura boa. Uma cura boa. É. Agora não vai dar certo não. Se eu mudar pra Carolina, ela já vai começar apanhando. Eu vou assim mesmo, vai. Eu sabia que eu ia apanhar agora. Blizzard. Errou. Eita. Que idiota. Não, não foi... Por lá não foi culpa dele, né. Ele arriscou. Arriscou errado. Ele achou que eu fui... Ele sabia que eu ia mudar pra Carolina. Olha que filha da puta. Você tá muito esperto pro meu gosto, viu. Mas nem tanto. Porque eu... Não, matou. Agora eu fiquei com medo. Puta que pariu. Eu não morri. Eu devia ter morrido, cara. Porra. Que merda isso aqui. Pelo menos... Pelo menos ele não tem nada pra se curar, né. Ele tem um King's Rock de ataque. É. Um Surf. Eu não ia mudar. Não sou doido. Beleza. Carolina, vamos combinar um negócio. Use o Leaf Blade. Ou o Dragon Claw. Ou o outro também. Use alguma coisa pra atacar. Pra atacar. Aê. Gostei. Você. É das minhas. Matou e foi crítico. Esse. Pronto. Aí ele chegou lá no centro do Pokémon. Ele não conseguiu reviver o Suico, né. Porque morreu. Muito forte. Que legal. Spencer. Não foi dessa vez, mas Shikami. Você vê. Foi uma batalha suada. Foi uma batalha difícil. Né. É. É. O Battle Frontier. Diferente do jogo todo. Ele é pra pessoa que tá preparada pra o competitivo. Eu. Não tô. Né. Você vê que meus Pokémon não tô. Eu tô tentando desenrolar nisso aqui. Tá difícil, né. Mas é pra galera que tá fazendo. É. Breeding. É. Que. Tá pegando. Pokémon Queen V bom. Vai treinando a vez. Tudo certinho lá. Tudo planejado. Ataques bem. Planejados também. Pra matar um cara. Um cara. Não é pensando no in-game. Como eu fiz. Então. Isso é que é problemático. Mas consegui, né. Ainda bem aqui. E 16 pontos. Você percebeu que da vez passada alguém 15? 16 só, pô. Botava 20 pelo menos. Filha da puta. Velho. Mesquinho do caralho. Teoricamente é mais rápido do que o Battle Tower. Mas você não tem tanta escolha. Você fica muito dependendo de natureza. E do outro Pokémon. É um lance que. Lembra até. Um jogo. Que eu não lembro se veio antes de Pokémon. Que chama. Dragon Quest Monsters. Eu acho que é isso o nome. É o universo Dragon Quest. Dragon Warrior. Tanto faz. Que você. Nada mais nada menos. Vai capturando os. Monstros. De Dragon Quest. E vai jogando com eles. Só que. Os que eu joguei pelo menos. Você não controla os monstros. É tipo. Eu coloquei ali. Você que tem eles na batalha. Aí eles ficam. Curando. Atacando. Zoando. Fica fazendo qualquer outra coisa lá. Então. Nesse ponto. Eu achei meio chato. Mas se você pudesse escolher as skills. Poderia até rivalizar bem com o Pokémon. Mas você vê. A maioria das pessoas que tá assistindo aqui o meu vídeo. Nunca ouviu falar disso aqui. Primeiro que eu. Difícil conhecer Dragon Quest. Pra conhecer que tem Dragon Quest. Monsters. É outros 500. É porque eu achei uma vez no Game Boy. No emulador. E peguei. Mas enfim. Terminei aqui. Né. Foi um tempo relativamente menor. Que o outro. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. O pessoal gosta de vídeo grande né. Então deixa eu ver. Olha. Eu posso enfrentar alguns treinadores né. Posso enfrentar alguns treinadores. Quer saber. Eu não vou enfrentar ninguém agora não. Deixa pra depois mesmo. Terminar aqui. Tá bom mesmo. É isso aí amizades. E até o próximo vídeo. Sexta-feira com mais Pokémon. Até mais. E aí amizades. Beleza? No episódio de hoje. Aprendemos que o YouTube. É um local interativo. Que permite compartilhar. Fazer comentários com sugestões. Críticas e opiniões. E dar likes. Hum. Dá o que? Mãe. Aprendemos também. Que o Gbid. Possui uma programação semanal. Novos vídeos. São postados. Toda segunda. Quarta. E sexta. Às 10 horas da manhã. E no sábado. Às 19 horas. No site. www.ponyoutube.com Barra GBGBR Ou podem não me ouvir. E jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês.